Quero também cumprimentar com prazer os nossos irmãos internautas Os nossos irmãos que sempre estão nos acompanhando através da rede Semear De televisão, no Youtube, também os nossos irmãos no canal Mel De televisão, que Deus abençoe a sua vida de forma especial Nós estamos em Messoncy, aqui na Bélgica Onde, a prova de Deus, nós estamos inaugurando É a nova ADF, aqui na Bélgica Nós saímos de um lugar pequeno, na cidade de Obange Apenas 3 quilômetros, no máximo 4 quilômetros de onde estamos Para esse novo local, um local mais amplo Um local onde, certamente, os nossos irmãos aqui da região Terão uma melhor comodidade Eu tenho certeza absoluta que esta região está recebendo esse templo Falta ainda um pouco Eu disse para o pastor Ademilson Brito, que está aqui, vai ficar gravado Ele é culpado de nós anteciparmos aqui a nossa inauguração Aproveitando o momento dele, um momento crucial Da sua vinda à Europa, Portugal Bem como, também, Luxemburgo Aqui na Bélgica, também na França E, juntamente com a sua esposa, nossa querida Zete A qual também eu quero agradecê-la Por estar acompanhando o seu esposo, o pastor Ademilson Brito O pastor Ademilson é um grande amigo E eu me sinto muito feliz, pastor Ademilson O senhor está aqui comigo Nesse momento tão crucial Fez com que nós viessemos, também, acelerar Esse momento de inauguração E nós tínhamos um projeto A DEF, aqui na cidade Aqui na Bélgica Vai fazer dois anos, agora em dezembro Não é verdade? E nós iríamos deixar a inauguração Para inaugurar em dezembro Junto com o aniversário da igreja Mas, aprove Deus ser assim E assim, nós iremos avançar Já tem irmãos chegando Para esse novo tempo Então, nós vamos orar Vamos agradecer a Deus Por esse momento todo especial E eu vou convidar aqui O nosso querido pastor Da cidade de Longuí Na França Pastor Guilherme Miranda Ele também, que foi um braço muito direito E forte Aqui na DEF de Bélgica E ele foi transferido para a França Para pastorear a França Ele vai fazer a oração inicial Dessa solenidade Pastor Guilherme Amém Fecha os seus olhos Cubra a tua cabeça Vamos entregar Tudo nas mãos do Senhor Senhor meu Deus E amado Pai Obrigado Senhor Mais uma vez Estamos na tua presença Meu Pai Adiante Meu Pai Da tua casa Obrigado Queremos meu Pai Render glórias e louvor Por mais esta ocasião E esta oportunidade Que o Senhor nos dá Meu Pai De poder estar inaugurando Senhor Mais um templo Para a glória do teu nome Senhor Jesus Nós somos gratos ao Senhor Não conseguiríamos exprimir Meu Pai A nossa gratidão Meu Pai Neste momento Meu Pai Aleluia Estamos felizes Meu Pai Jubilando de alegria Porque mais um dia Senhor Se cumpra a tua vontade Aqui nesta terra Pai Nós apresentamos esta igreja Nas tuas mãos Que a partir deste momento Senhor Aleluia Nem nada venha a ser Da mesma forma Mas tudo venha a ser Senhor Diferente Que a tua presença Meu Pai Venha gerenciar Que o teu Espírito Santo Venha conduzir Senhor E que toda A inauguração Da DEF Em Messoncy Aqui Na Bélgica Ser grato A Deus Por esta Porta Que se abre A minha gratidão A Deus Eu disse na inauguração Da DEF Na cidade de Bilbao O novo templo Ali No centro de Bilbao Que A minha alegria É maior De quando uma porta Se abre Uma porta Um templo Uma casa de Deus Ela se abre E nós nos sentimos Muito felizes Porque Na verdade Nós sabemos O quanto é difícil Abrir uma porta Aqui na Europa Nós temos Muita dificuldade Pastor Milton O senhor O senhor é o nosso Convidado de honra Eu disse aqui Que o senhor Quando chegasse Ia demorar Chegar aqui Cinco minutos Aqui a frente Que o senhor Ia vir abraçando Todo mundo Pastor Milton Pastor Aqui superintendente E é uma alegria Queridos Porque Nós que estamos Na linha de frente Sabemos a dificuldade Que é Para alugarmos Um local Aqui na Europa Agora mesmo Nós estamos Vindo Da França Eu estive agora Com o pastor Jonatas Lemos Também com o pastor Guilherme Olhando um local Lá em Longui Um novo local Para a DEF Naquela cidade E a primeira coisa É saber Se realmente É liberado Pela câmera Pela comuna Para nós Termos Este local De conto Então já deixamos Tudo tratado Com o senhorio E a palavra final Agora Vai ser de Deus Com a aprovação Da câmera Então se Deus Está abrindo Esta porta Naquele lugar A câmera Vai dizer sim A comuna Dirá sim Se não O que acontece Deus vai preparar Um outro lugar Foi assim Com este lugar Aqui Esperamos Três meses A comuna Dizer sim Para que nós Possamos funcionar De forma legal No país E a comuna Deu a liberação Para que nós Pudéssemos estar Aqui Neste dia de hoje Então É Muita alegria Para nós Este momento E eu quero Ser grato A Deus A minha gratidão Em primeiro lugar Ao meu Deus Por nos dar Esta Grande Honra De estar Inaugurando Mais um templo Para glorificar O seu santo nome Quero agradecer Também Aos meus obreiros Quero citar o nome Do pastor nacional Pastor Jonatas Lemos Juntamente com ele O pastor Milton Silva Citando os seus nomes Eu quero agradecer Os demais obreiros Os demais pastores Da nossa região Tanto De Longui Como também Aqui da Bélgica E também De Luxemburgo E Também Da Alemanha Os nossos irmãos Quero agradecer A todos vocês Quero agradecer A todos vocês Que realmente Também colocaram A mão na massa Né A estar aqui Fazendo Isso tudo acontecer Eu costumo dizer O seguinte Nós não fazemos Nada sozinho Nós contamos Com pessoas E pessoas Com o coração Voltado E sempre Quando uma pessoa Coloca a mão Para fazer Eu sinto Que é Deus Que está incendiando O seu coração Para que venha Fazer algo E nós vemos Aqui a luta Dos nossos irmãos Saindo dos seus trabalhos Já tarde E vindo para cá Fazendo de tudo Sábado Domingo Feriado A noite De madrugada Então fica aqui A minha gratidão Estendida A todos vocês Amém Nós temos um lema Nós temos Uma bandeira A Def Tem uma bandeira A defender Eu creio Que vocês sabem Qual é A nossa bandeira Também nós temos Um lema Nós temos Uma oração E também nós temos Uma canção Pastor Ademilson A Def Nós temos Uma canção Que é Canção Uma canção Base De tudo Quanto está Acontecendo No mundo Nos dias de hoje Nós também temos A nossa oração Nós temos A nossa bandeira Que nós defendemos E temos Também um lema E nós iremos Citá-lo Todas as vezes Que inauguramos Uma igreja A Def É momento De nós Lembrarmos Da nossa bandeira Lembrarmos Do nosso lema Da nossa oração E também Da nossa canção O pastor Fábio Por favor Pode vir mais um pouquinho Para cá Se tiver mais algum pastor Os pastores Vem mais um pouquinho Aqui para frente Está bem Pode empurrar o Pascoal Para ali Pastor Milton Também E vai chegando aqui Vem todos para cá Nossos presbíteros Então vamos lá Eu vou ver se vocês sabem A nossa bandeira Eu quero Que vocês citem A nossa bandeira A defesa Soldados Vocês estão preparados? Estão preparados Soldados? Muito bem Nós somos soldados Guerreiros de Deus E só está acontecendo Isto aqui No meio de um inverno deste De um frio deste De um país deste E no lugar deste É porque vocês São valentes Nós jamais Iremos romper as barreiras Eu preguei aqui Na última A última mensagem Há pouco Trinta dias Vinte e cinco dias Sobre os valentes Sobre os valentes De Davi Que rompeu Os filisteus Que estavam Aos derredores De Belém E eles romperam E eles romperam a barreira Para ir buscar água Fresca para Davi Então o povo de Deus É assim O povo de Deus Guerreiro São valentes Eles rompem barreiras Nós estamos aqui Porque nós rompemos barreiras Vocês estão aqui Porque vocês romperam barreiras Aleluia E se a gente rompe as barreiras Nós vamos alcançar Os nossos objetivos Aleluia Nossa bandeira Então vamos lá A defesa Qual é a nossa bandeira Santidade ao Senhor Está muito fraco a defesa Lá em Portugal É mais forte Muito bem Vamos lá A defesa Longui Bélgica Alemanha Luxemburgo Qual é a nossa bandeira Santidade ao Senhor Opa Chegaram Está todos aí Glória a Deus Santidade ao Senhor É a nossa bandeira Nós defendemos Essa bandeira Está ali No alto Você pode ver Está ali Santidade ao Senhor Antes de você adentrar ao templo Você vai ver Santidade ao Senhor Quando você entra No templo Você vai ver lá também Escrito em francês Santidade Ao Senhor Porque nós Defendemos Esta bandeira Deus é santo E exige que o seu povo Também seja Santo Esta é a nossa bandeira Vamos para o nosso lema A defesa Qual é o nosso lema? Um só povo Um só espírito Um só propósito Uma só visão O poder eficaz do crescimento Está em falar uma só língua Opa Este é o nosso lema Um só povo Um só espírito Um só propósito Uma só visão O poder eficaz do crescimento Está onde? É a nossa língua Este é o poder eficaz do crescimento É falar uma só língua As pessoas perguntam Mas como é que vocês Estão crescendo? A defesa está desenvolvendo Está rompendo barreira Está crescendo Por quê? Porque nós falamos Uma só língua Então vamos Aí todo mundo Vamos Vamos orar Vamos orar Vamos inaugurar a igreja Vamos inaugurar a igreja Vamos fazer festa de gratidão Vamos fazer festa de gratidão Aleluia Vamos para o monte Vamos para o monte E assim pastor Um só povo Um só propósito Uma só visão E nós falamos E nós falamos uma língua só E isso faz com que a igreja cresça É na mesma direção Também temos a nossa oração Né? Esta oração tem que estar bem impregnada em nós E nós precisamos de fazer esta oração Sempre estar buscando a Deus É E citando esta oração É uma oração que eu faço É uma oração que todos os adefenses devem fazer É uma oração de 10 segundos no máximo Mas fala muita coisa Vamos lá A defenses Qual é a nossa oração? Deus, eu sou o vaso Me lava, me limpa, me purifica, me santifica, me enche e me usa Eita glória Mais uma vez a defensa Qual é a nossa oração? Deus, eu sou o vaso Me lava, me limpa, me purifica, me santifica, me enche e me usa Eita glória a Deus Aleluia Deus, eu sou o vaso Me lava, me limpa, me purifica, me santifica, me enche e me usa E me usa, é assim que Deus quer, irmãos Um vaso, nós somos vasos E precisamos de ser usados nas mãos do Senhor Então vamos para a nossa canção? Aleluia Vamos para a nossa canção Todos preparados? Vamos lá Defenses Qual é a nossa canção? Nas lutas e nas provas A igreja segue caminhando Nas lutas e nas provas A igreja segue caminhando Segue caminhando Segue caminhando Agora somente as mulheres Oh glória Oh glória Aleluia A igreja segue caminhando Oh glória Aleluia A igreja segue caminhando Segue caminhando Segue caminhando É, obreiros, ficou difícil para nós Somente os obreiros Oh glória Vamos lá? Oh glória Oh glória Aleluia A igreja segue caminhando Oh glória Aleluia Aleluia A igreja segue caminhando Segue caminhando Segue caminhando Muito fraco, muito fraco As mulheres, mais uma vez Vamos lá? Oh glória É assim, obreiros Aleluia A igreja segue caminhando Oh glória Aleluia A igreja segue caminhando Segue caminhando Segue caminhando Homens e mulheres, tudo junto Oh glória Oh glória Aleluia A igreja segue caminhando Oh glória Oh glória Aleluia A igreja segue caminhando Segue caminhando Segue caminhando Aleluia E nas lutas e nas provas A igreja segue caminhando Aleluia Pastor Ricardo Teixeira Vai estar fazendo a leitura oficial Aleluia Glória Cumprimento o povo de Deus Que vai morar no céu Amém Com a paz em Cristo Jesus Amém Amém Cumprimento os nossos irmãos internautas Aleluia Com a paz do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Vamos abrir as nossas Bíblias O livro do profeta Ageu E no capítulo 2 E vamos ler o verso 9 Ageu A palavra de Deus nos diz assim Presta bem atenção A glória Desta última casa Será maior Que a da primeira Aleluia Diz o Senhor dos Exércitos Aleluia E neste lugar Darei paz Aleluia Diz o pastor Robson Diz o pastor Jhonatas Diz quem? O Senhor dos Exércitos Então a palavra nos diz O que está ligado na terra Está ligado no céu Céu dos Exércitos Então assim será Em nome do Senhor Jesus A glória Será maior Que a da primeira Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus O pastor Fábio vai estar orando Agradecendo a Deus Pela palavra Aleluia 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 Bondoso Deus E maravilhoso Pai Que abençoe a Deus Pai querido Muito obrigado Por a palavra do Senhor Lida nesse momento Sabemos que o Senhor Está confirmando cada passo Aleluia Em nome de Jesus Queremos agradecer Mais uma vez Por tudo que está acontecendo No nosso meio Está acontecendo Porque o Senhor Assim diz Porque o Senhor Assim liberou E no nome de Jesus Ó Pai Este é o teu povo Esta é a tua igreja Que está aqui para prestar Um culto racional a ti Pai querido Continue no nosso meio No nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Meus irmãos O pastor Ademilson Brito Vai trazer uma rápida Palavra Cinco minutinhos Para expressar a sua alegria E também esse momento Tão importante O pastor Ademilson É o nosso convidado especial Também é onde Daqui a pouquinho Depois do culto Do segundo culto Aqui Depois da inauguração Também vai ministrar A palavra de Deus Pastor Milton Ademilson Desculpa Meus queridos E amados irmãos A paz do Senhor Amém É uma grata satisfação Poder estar aqui Nesta noite A convite aqui Do nosso querido pastor Robson Sua esposa Pastor Anor Os pastores Que estão aqui Ao nosso lado Estamos conhecendo Pastor Jorge Que tem nos respeito Ali na sua casa Enfim A todos aqui presentes A nossa alegria De conhecê-los E dizer Que é muito bom Estarmos aqui Diante De um momento Histórico Singular De uma casa Que se abre A mais Aqui nesta Região Neste país Dizer como Espírito Santo Espírito Santo De Deus Ele que gera Alegria Energia Vitalidade Motivação Entusiasmo Para celebrar Para poder Salmodear Exaltar E engrandecer O nome do Senhor A casa Que é Consagrada A Deus Claro que nós Podemos adorar O Senhor Em outros lugares Mas este é um lugar Separado Especial É um lugar Onde Devotamos Nossos momentos De íntima Comunhão Com Deus E participamos Da comunhão Com os santos E é impossível Ter comunhão Com os santos Isolado Em nossa casa Por mais que a gente Faça o culto doméstico É diferente De estarmos reunidos Na casa de Deus Então o templo Ele é importante Para que aconteça A reunião Da igreja Igreja é uma coisa Templo é outra Mas a igreja Se reúne No templo O templo Sem a igreja Não tem Nenhuma funcionalidade Porque o templo Ele Depois que nós Saímos daqui É apenas uma construção Mas quando Nós nos reunimos É o templo Com a igreja Para celebrar Exaltar E engrandecer O nome De nosso Senhor Jesus Cristo Então estamos Realmente Gratos Felizes Por viver Esse momento Com vocês De ver mais uma Porta que se abre Nesta feita Mais um trabalho Da ADEF Na Europa Louvamos a Deus Por esse momento Parabenizando Ao pastor Robson E todos os Pastores Todos os Obreiros Toda a Membresia Deste trabalho Exatamente Exatamente A igreja Ela existe Para atender Feridos Aflitos Doentes Magoados Amargulhados De espírito Casa de Deus Recebe pessoas De todas as espécies Tribos Línguas Nações Nós aqui Muitas 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 sabedoria Ele continuará A ser Invocado E a medida Que nós Invocamos A sua presença Manifesta E nós podemos Desfrutar Da sua intimidade E da sua comunhão Que o Espírito Santo Possa Ainda Operar De maneira Rica E abundante E que sejamos Edificados Consolados E também Através Da palavra Do Senhor Renovados Em forças Para que continuemos Fazer a sua obra Até que ele Volte Glória a Deus Glória a Deus Amém Por esta palavra Meus irmãos O Senhor Jesus Ele disse A minha casa Será chamada Casa De oração Casa De oração De oração Quando foi que Jesus Disse isso? Jesus disse isso Quando ele viu Que o templo sagrado Que a casa dele Estava sendo Covis de ladrões E nós sabemos O que está acontecendo Hoje Nos nossos dias Estão mudando A finalidade Do templo O templo Não é Casa de comércio O templo Não é Restaurante É Físico Um restaurante Onde nós Alimentamos O nosso Corpo físico A igreja O templo Do Senhor É o lugar Onde nós Reunimos Para buscar Para buscar A Deus Aqui não é Um clube social Aqui não é Uma associação É um templo Que A partir de agora Será dedicado A Deus Aleluia Quando nós Quando nós dedicamos A Deus Nós vamos dar Finalidade A esta casa Até Este momento É uma casa Normal Mas a partir Do momento Da consagração Esta casa Ela não vai ser Mais uma casa Normal Aqui será A casa do encontro Aqui será Aqui será A casa Onde nós Nos reuniremos Para buscar A Deus Como o nosso Pastor Ademilson Disse há pouco É o lugar Onde os aflitos Vêm Para receber De Deus O abraço Onde os machucados Os doentes Os feridos Os magoados De coração Eles chegam Para receber Restauração Aonde o pecador Vem para ser restaurado Pelo poder Que é no nome De Jesus A finalidade Do templo É o lugar De encontro Do encontro Com Deus Onde nós Nos reunimos Para buscar A Deus Então Que possamos Entender Que Consagrar Uma casa Para Deus É consagrar Para Deus Não é um lugar Onde haverá Brincadeiras Chocarrices Não é um lugar Onde Nós iremos Fazer rifa Fazer bingo Porque isso tudo Está acontecendo Nas igrejas Rifa Bingo Não é um lugar Onde nós Iremos Verdadeiramente Trazer O mundo Para aqui Para dentro Não Aqui é um lugar Diferente Aqui é um lugar Onde As pessoas Chegam Com as vidas Totalmente Destruídas E volta E sai daqui Com as vidas Completamente Transformadas Mudadas Pelo poder Que há no nome Do Senhor Jesus É para isso Que essa casa Vai ser inaugurada Ela tem um propósito Nós temos um propósito Então é preciso Então é preciso que Os cristãos Os evangélicos Entendam que a casa De Deus É a casa De Deus É a casa De buscar a Deus Aleluia Aleluia É a casa É a casa É a casa que Nós consagramos Para Deus E temos que Definir O que nós queremos Dentro da casa Do Senhor Vocês podem observar O que está acontecendo Por isso que Deus Irmãos Está ficando longe Do templo Porque as pessoas Estão reunindo Para outras coisas Se reunindo Para fazer política Se reunindo Para agradar os homens Se reunindo Para fazer Shows Estão se reunindo Porque Hoje Nas igrejas Acabaram Os altares Agora é palco Não é altar É palco E nós devemos entender Que no templo Não tem palco Tem altar Consagrado Para Deus Aleluia E o altar É lugar Onde você Queima a carne Aleluia O altar É o lugar Da humildade Onde você Quebra o orgulho Aleluia O altar É o lugar Da profecia Onde Deus Fala Forte e poderosamente Glória a Deus Então é Para isso Que esta casa Vai ser consagrada Entregue Para Deus E se tornará Um templo Um lugar santo Não é um lugar De mascar chicletes De comer A finalidade É de buscar A Deus Quantos estão Compreendendo Digo amém Amém Porque muitos Não dão importância Com o templo Por isso Jesus diz assim Vocês fizeram Da minha casa Covis de ladrões Porque é vendas Acabou É a petição De dinheiro E vendas Dentro da casa De Deus Você acha que Deus Se agrada disso O que Jesus fez? Jesus pegou Foi um chicote Para chicotear Quem está fazendo Da casa dele Covil de ladrão Mas aqui não Aqui é a casa De oração A casa A casa Do clamor A casa Da adoração A casa Da cura A casa Da benção De Deus Quem acredita Diga amém Então eu quero Convidar os obreiros Vamos Aqui em fita Vem mais um pouquinho Para cá Pode vir para cá Assim Aqui Venha Venha para cá Olha A fita é grande E eu quero Que todos os obreiros Você fique Para a história Os irmãos Que trabalharam Encosta aí Empurra o outro Aperta Deixa eu pegar Na fita Eu quero ficar Para a história Aleluia Glória a Deus A minha casa Será chamada Casa de Oração Se ajunta aí Vem meu filho Vem Aperta Aqui dá Aperta Pega aí na fita Nuno Porque o pastor Ademilson Vem de longe Para esse momento Especial Oh glória a Deus Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Para sempre Aleluia Aleluia Glória a Deus Bendito seja O nome do Senhor Para sempre Aleluia Segura aí Pode segurar A minha filha Segura Glória a Deus Queridos irmãos A Bíblia diz Que O templo do Senhor É a casa do Senhor Assim como o meu corpo É um templo É um tabernáculo Que é habitação De Deus É o lugar Onde Deus Opera Esta casa Também A partir deste momento Será o lugar Onde Deus Vai operar Quando a igreja Quando a igreja Se reunir aqui Aleluia A presença do Senhor Também será Aleluia Neste lugar Aleluia Pai Eu levanto Eu levanto A minha mão Aleluia E eu quero consagrar Esta casa De uso exclusivo Para Ti Aleluia Os seus obreiros Meu Deus O pastor Jonatas Lemos Pastor nacional Os demais pastores Aqui Meu Deus Representantes Senhor Nós fazemos um compromisso A Ti Que esta casa Senhor Será chamada Casa de oração A casa Da entrega Meu Deus E nós queremos Consagrar esta casa De uso exclusivo Para Ti E eu quero te pedir Meu Deus Que quando nós Entrarmos aqui dentro Senhor Que nós possamos sentir O Teu fogo A Tua unção O Teu poder A Tua glória A Tua graça Meu Deus Os louvores Que o Senhor Venha receber Meu Deus Que o Senhor Possa derramar O Teu fogo Que o Senhor Possa derramar A Tua unção Que o Senhor Possa fazer Como o Senhor Fez Quando Salomão Inaugurou Aquele templo Ó meu Deus A Tua glória Desceu sobre aquele lugar E eu Te peço Agora manifesta A Tua glória Meu Deus Venha receber Este templo Venha receber Esta casa Senhor Ó Pai Nós consagramos Esta casa a Ti Nós consagramos Meu Deus Tudo que era Aqui a Ti As cadeiras O equipamento De sons Instrumentos Meu Deus Nós queremos Consagrar Ó Pai Querido De uso Exclusivo Para Ti E quando entrar Aqui os aflitos Os machucados Os enfermos Que o Senhor Possa curar Que o Senhor Possa restaurar Que o Senhor Possa fazer maravilhas Que hoje mesmo Senhor O Senhor Possa mudar a vida A história A história de pessoas Neste lugar Pai Nós Te clamamos Nós Te pedimos Em o nome Do Senhor Em nome de Jesus Eu declaro Eu declaro Consagrada Esta casa Esta casa Esta casa Como casa de oração Exclusivamente Para cultuar E exaltar O nosso Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E que todos dizem Amém Amém Está consagrada E nós Inauguramos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Nas lutas E nas provas Entre A igreja Segue caminhando Nas lutas E nas provas A igreja Segue caminhando Segue caminhando Segue caminhando E tu, meu amigo E tu Meu amigo Vem agora E aceita Cristo E aceita Cristo E as caminhando Segue caminhando Nas lutas E nas provas A igreja Segue caminhando Nas lutas E nas provas A igreja Segue caminhando Segue caminhando Segue caminhando E tu Meu amigo Sobe vocês dois Pastor, sobe aqui pro povo Sobe dois E tu Meu amigo E agora E aceita Cristo Segue caminhando Segue caminhando Nas lutas E nas provas A igreja Segue caminhando Nas lutas E nas provas A igreja Segue caminhando Segue caminhando Entre a casa do Senhor Nas lutas E nas provas A igreja Segue caminhando Nas lutas E nas provas A igreja Segue caminhando Segue caminhando Segue caminhando Aleluia Aleluia Pode adentrar a casa do Senhor Os presbíteros eu quero aqui na frente Os pastores também Virado pra cá Aqui na frente, virado aqui para o altar Por favor, todos os pastores, os presbíteros Glória a Deus Venha meu filho, ajuda aí o pessoal Vem aqui para frente Glória a Deus O Senhor Jesus disse A minha casa será chamada a casa De oração Essa casa já está inaugurada Os nossos irmãos já estão entrando Os pastores que estão chegando Vem aqui para frente, fique aqui na linha de frente Neste momento Nós iremos fazer O que nós habituamos fazer Quando chegamos à casa de Deus Essa casa está inaugurada E os nossos irmãos, os pastores que estão ali embaixo Vai se dobrar Vai se colocar de joelhos E nós vamos tirar três minutos de oração Porque este é o costume do verdadeiro cristão Quando entra na casa de Deus Vai orar E nós que estamos aqui em cima, os pastores Vamos nos ajoelhar também E eu quero pedir a igreja para se ajoelhar E você vai fazer a sua primeira oração Ao Senhor Ajoelhe e vamos orar Pastor Mildo Pastor superintendente Vai fazer esta oração A primeira oração Nesta casa Glória a Deus Dentro desta casa Depois dela inaugurada Aleluia Deus Grande Deus Mundo musical Cadê Deus? Éterno Pai Obrigado Deus Abençoa Abençoa Ó Espírito Santo Venha subindo este lugar Desta noite Toma o teu lugar de primazia Neste lugar Toma o teu lugar de primazia Neste altar Toma o teu lugar de primazia Na nave da igreja Toma o teu lugar de primazia No meio do teu povo No meio do destino Obrigado Que todos os povos, raças, línguas Que se reúne Que se reúne Que se reúne Que se reúne Que esta casa É do som E o Espírito Santo Tem Respalda Obrigado Em primazia De operar De agir De trabalhar E de conduzir A sua casa Toma agora Pai querido Este ambiente Que o transforma Segura a tua vontade Segura o meu querer Segura o meu parecer Obrigado Que nós venhamos Diminuindo E o seu bem Crescendo Que nós venhamos Desaparecendo E o seu bem Aparecendo E o seu bem Chegou onde Agora cada filho Que está aqui Neste lugar Agora atrás Da tua cruz Obrigado 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós colocamos o dia da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ó Pai. Em nome de Jesus. Ó Pai. Ó Pai. Ó Deus. Pai, para a glória do Tua nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Podem tomar seus assentos. Leva o pastor Adelius para sentar ali. Pastor Adelius. Meus seletos. A defensas. Nossos irmãos internautas. A casa. A def. Merson Si. Aqui na Bélgica. Já está inaugurada. Amém. E nós vamos ter o nosso primeiro culto. Né. E este culto é um culto de gratidão a Deus. Por esse momento todo especial. Quantos me ouvem? Digam amém. Amém. Quantos me ouvem? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Queridos. Oitenta por cento. Ficou pronto. Tá bem? Corremos o máximo. Pastor Milton. Juntamente com a sua equipe. Nosso querido. É. Pedro. Está em viagem. Os demais obreiros estão aqui. Mas o Pedro. Também foi uma pessoa que esteve aqui. Muito presente. Eu quero justificar a ausência dele. Por motivo. De. Viagem. Né. Uma viagem emergente. Ele teve que fazer. Mas os demais obreiros. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós iremos dar início. Ao nosso primeiro culto oficial. Depois da igreja inaugurada. E eu vou convidar. O pastor. Superintendente. Desta igreja. Pastor Milton Silva. Ele vai dar continuidade do trabalho. E também vai passar para aquele que vai. Estar dirigindo. Este culto. Deus abençoe a todos vocês. Ótimo culto. E tenho certeza que Deus vai falar muito forte conosco. Amém.